As inscrições podem ser feitas pelo site www.senaipr.org.br barra cursos técnicos. As provas acontecem até o dia 16 deste mês e as aulas começam no dia 28. As vagas para Ponta Grossa são de automação industrial à noite, eletromecânica tarde e noite, eletrotécnica à noite, manutenção automotiva e segurança do trabalho. Também são cursos somente no período noturno. Os cursos formam profissionais para trabalhar na indústria. Os cursos são voltados para aquelas pessoas que já terminaram o ensino médio, estão cursando pelo menos o segundo ano, ou profissionais que buscam aperfeiçoamento técnico. A idade mínima é de 16 anos e quem faz um curso aqui no Senai sai preparado para o mercado de trabalho. O emprego é quase que garantido na maioria das vezes.